Meu Deus do céu, e o espaço pra eles? E eu fiquei naquela coisa, porque sempre a avenida, a Paulo Fassini, a gente divide de uma maneira assim, os homenageados ficam num campo, e eu tinha que, tava esperando o pessoal do Galaxy. Eu lembro. E eu com aquela coisa assim, o Bug tá chegando, chegando o Bug, e eu falei, meu Deus do céu, eu não vou ter espaço. Fica chato, fica pra mim que eu tô realizando uma coisa chata. Porque eles eram homenageados daquele ano. Exatamente, então é a mesma coisa, o ano que vem, eu tenho que ter um espaço enorme, com certeza. Então, eu já sou consciente. Porque a gente é uma base de ciência, acho que a gente tem uns 50 bugs no Corrida Maluca. Só no Corrida Maluca. Agora nós agregamos mais amizades, Embarra Bonita, Campinas, Praia Grande. Porque são vários segmentos, por exemplo, o Opala, o Opala deu 110 Opalas na Avenida Paulo Fassini. Quer dizer, uma paixão é considerada. É demais, né? Aquela coisa, poxa, bug, é a mesma coisa, também a gente tem que se preparar muito bem. Mas vamos lá. E tá chegando o pessoal também, que eu queria dar um abraço ao pessoal, do Fernando, da Praia Grande. Obrigado.